A minha canoa fundou no rio Paracauri A tauba do todo buiou No Guajara do Arari A minha canoa fundou no rio Paracauri A tauba do todo buiou No Guajara do Arari Pra existir um segredo, é coisa de adivinhar Tem guri, juba, tem tubarão, tem peixe no alto mar Tem uma manada de gado que o vaqueiro vai lançar E o gado desaparece no lado do Guajara E o gado desaparece no lado do Guajara A minha canoa fundou no rio Paracauri A tauba do todo buiou No Guajara do Arari A minha canoa fundou no rio Paracauri A tauba do todo buiou No Guajara do Arari A existir um segredo, é coisa de adivinhar Tem guri, juba, tem tubarão, tem peixe no alto mar Tem uma manada de gado que o vaqueiro vai lançar E o gado desaparece no lado do Guajara E o gado desaparece no lado do Guajara O gado desaparece no lado do Guajara E o gado desaparece no lado do Guajara